Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai dar sequência ao nosso assunto sobre a imunidade inata e vamos falar um pouquinho mais sobre os processos inflamatórios, sobre a inflamação. A inflamação consiste no processo de recrutamento de vários tipos de células, a gente pode destacar os macrófilos, neutrófilos, células dendríticas, e um conjunto de proteínas que vão se acumular nos tecidos e vão ativar a destruição de micro-organismos. Ou seja, é um mecanismo de defesa imediato que visa eliminar os agentes estranhos e regenerar o tecido lesado. Esse processo é acompanhado por cinco sinais característicos. Todo processo inflamatório, ele apresenta rubor, calor, edema, dor e limitação funcional. Então, quando a gente fala dessas características, desses sinais, a gente vai acompanhar aqui, então, com o decorrer dessa aula, quais que são os processos que vão acarretar esses sinais. Por que a gente consegue, num processo inflamatório, gerar calor? Por que no local que está acontecendo a inflamação acontece avermelhamento? Por que a gente tem inchaço, edemas? Por que a gente sente dor e a perda da função, certa limitação funcional naquele local que sofreu a inflamação? Beleza? Pois bem, citocinas e outros mediadores, eles são produzidos por macrófagos, células dendríticas, mastócitos e outras células no tecido em resposta ao produto microbiano e às células danificadas no hospedeiro. Ok? Esses mediadores, a gente pode citar aqui algumas citocinas como a interleucina 1, o TNF, são citocinas que promovem, por exemplo, o aumento da permeabilidade vascular nos vasos sanguíneos, levando à entrada de proteínas plasmáticas, proteínas do complemento, promovem o movimento de células para dentro do tecido, onde vai acontecer esse processo inflamatório. Ok? Além disso, a gente também tem produção por essas células de um subgrupo de citocinas conhecidos como quimiocinas, que vão atuar como fatores quimiotáticos, ok? Promovendo, então, recrutamento de células para o local inflamatório. Ok? Então, a gente vai entender um pouco mais como é que funciona esse processo de inflamação no nosso organismo. Certo? Então, no local da inflamação, vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui que, olha, um tecido que vai sofrer o processo de inflamação sofreu uma injúria à pele. Então, teve um corte e naquele corte ali teve uma penetração de algum... teve um rompimento da barreira física e algum micro-organismo se alojou ali. Ok? Então, naquele local, a gente vai ter os fagócidos que vão reconhecer aqueles micro-organismos e eles vão produzir algumas citocinas inflamatórias. Ok? Vamos relembrar aqui. Esses fagócidos, então, eles são constituídos por receptores de PAMP. O PAMP vai reconhecer o micro-organismo, vai promover, então, ali a sua fagocitose. E nesse processo inicial aí, a gente tem a produção de citocinas inflamatórias. Duas dessas citocinas, o TNF e a interleucina 1, elas vão atuar aqui, então, olha, no endotélio das vênulas próximos ao local onde teve essa expressão das citocinas. Ok? Então, uma da função dessas citocinas aqui é estimular a expressão de moléculas de adesão e receptores na superfície endotelial. Que as moléculas que são essas? Vamos destacar aqui que, olha, selectina e ligantes para a integrina. Beleza? Então, olha aqui, acompanhando comigo, olha, o macrófago foi lá, fagocitou um micro-organismo e esse macrófago aqui, ele vai liberar citocinas como TNF e interleucina 1. Então, esses dois tipos de citocinas aqui vão promover a expressão de selectinas e ligantes de integrinas aqui que, olha, na parte interna da superfície endotelial das veias. Ok? Então, aqui que, olha, imagine que aqui eu tenho o fluxo sanguíneo e no sangue a gente tem aqui, então, aquelas diversas células que a gente viu na aula anterior. Ok? Os leucócitos. Os leucócitos, eles vão expressar um outro conjunto de moléculas aí de adesão chamadas de integrinas. Essas integrinas expressas aqui no leucócitos, elas são capazes de se ligar àquele ligante de integrina que foi expresso mediante aquela estimulação pelas citocinas. Ok? Então, aqui nada mais a gente tem do que um processo que vai facilitar a adesão dos leucócitos circulantes e promover a sua penetração no local de infecção. Ok? Então, aqui que, olha, a gente tem o ligante de integrina e a gente tem aqui a selectina. Beleza? Então, no primeiro momento, olha, vamos pegar aqui que é o primeiro momento, a selectina se ligando ao ligante de selectina que já está expresso em um determinado leucócitos. Quando ele se liga aqui, é como se aquele leucócitos que estava passando ali na corrente sanguínea, ele começasse a se aderir na membrana interna aqui do vaso sanguíneo, por ação aqui dessa selectina, e ele vai começar meio que como se fosse um chiclete, ok? Ele vai começar a ficar aderido ali naquela membrana. As integrinas, elas estão presentes nos leucócitos em um estado de baixa afinidade, ok? Quando esses leucócitos, eles não são ativados. No interior do local da infecção, os macrófagos tecidoais e as células limindetoniais, Então, eles produzem, além daquelas citocinas que a gente acabou de ver, eles produzem também as quimiocinas, ok? Essas quimiocinas, elas vão se ligar aqui, olha, a glicoproteínas aqui na parede, no interior do vaso sanguíneo, elas vão ser liberadas aqui, que olha, estão acompanhando comigo na figurinha? Então, elas vão ficar aderidas a protoglicanos nessa superfície luminal aqui dos endotélios e elas vão ser apresentadas em altas concentrações aos leucócitos que vão estar passando por ali, ok? Já promovendo aqui um processo inicial de adesão via selectina e ligante de selectina que a gente acabou de ver, ok? Em resposta a essas quimiocinas reconhecidas por um receptor de quimiocina no leucócito que estava ali circulando, aquele receptor de integrina que era de baixa afinidade, ele vai mudar seu estado para um estado de alta afinidade, ok? De modo, então, que esse aumento rápido de afinidade das integrinas nos leucócitos vai promover, então, com que esses leucócitos migram do interior dos vasos sanguíneos para o interior do tecido onde está acontecendo aquele processo inflamatório, ok? Então, eles vão reconhecer, após entrarem e penetrarem no sítio de inflamação aqui, eles vão reconhecer os micro-organismos que estão ali presentes e vão exercer suas funções de resposta ao combate do micro-organismo de modo eliminado, ok? Pois bem, a gente pode destacar dois tipos de celulares nesse processo de rolamento celular que são os macrófagos e os neutrófagos, ok? Eles expressam muitos tipos de receptores em sua superfície que podem se ligar aos micro-organismos e fagocitados, ok? Os micro-organismos, eles são ingeridos nos fagossomas que se fundem, que olha, lisossomas e os lisossomas, então, eles fundidos aos micro-organismos, eles promovem a destruição desses patógenos por diversas substâncias tóxicas que são produzidas no fagolisossoma, ok? O que a gente pode destacar aqui? A morte desses micro-organismos, elas são promovidas por radicais reativos de oxigênio, espécies reativas de oxigênio, além também de espécies reativas de nitrogênio e algumas proteases que estão presentes aqui nos grânulos liberados aqui, então, para a morte desses micro-organismos, ok? O neutrófilo, ele, como a gente viu na última aula, ele apresenta dois tipos de granulações. Um delas, ela está presente em algumas enzimas, como a lisossima, a colagenase, a elastase e os grânulos azurófilos, que além de enzimas, também tem aí as deficinas e as catelicidinas, que são produtos que agem como antibióticos na destruição desses micro-organismos, ok? Já os monócitos circulantes na corrente sanguínea, ao alcançarem o tecido que vai acontecer o processo de inflamação, ele se modifica, então ele é ativado e vai tornar, então, aí um macrófago. Pessoal, além da interleucina 1 e o TNF, a gente também pode destacar aí a interleucina 6, sendo essas três citocinas as principais envolvidas no processo de inflamação, ok? O TNF1, o TNF e a interleucina 1, elas agem, então, nos leucócitos e no endotélio para induzir a inflamação aguda naquele processo que a gente acabou de destacar, ok? Além disso, essas duas citocinas, elas induzem a produção da interleucina 6 pelos leucócitos e as três, então, vão, em conjunto, vão mediar os efeitos protetores sistêmicos da inflamação, ok? Incluindo a febre, síntese de proteínas de fase aguda pelo fígado e a produção aumentada dos leucócitos pela medula óssea, ok? O TNF e a interleucina 1, elas induzem a febre pelo aumento da síntese de prostaglandinas nas células do hipotálogo, ok? Então, a febre aqui, nesse caso aqui, a gente pode destacar como sendo um papel como se fosse de defesa do hospedeiro, que não é muito bem compreendido, ok? A gente pode relacionar aqui algumas funções de febre como funções aumentadas de células imunes e até mesmo algumas funções metabólicas que são prejudicadas nos organismos, certo? Nos micro-organismos. Além disso, a febre a gente pode imaginar aí também como sendo um processo que vai alterar o comportamento do hospedeiro febril, certo? De modo aí a funcionar como um sinal de alerta, certo? Então, sempre que a gente entra num estado de febre, a gente liga aí um sinalzinho que vai nos dar uma ideia que a gente tem que tomar alguma atitude para que o risco daquela infecção não piore, ok? É como se fosse, então, um sinal mesmo para indicar que está acontecendo alguma coisa errada no nosso organismo, beleza? Além disso, a interleucina 1 e a interleucina 6, elas induzem nos hepatócitos a produção de proteínas de fase aguda. A gente pode incluir algumas delas aí como a proteína C-reativa. Proteína C-reativa é uma proteína que atua no reconhecimento de patógenos e ela vai induzir, ela vai cobrir o micro-organismo e induzir processos de fagocitose. Além disso, ela também pode induzir a cascata do complemento, ok? A gente vai ver esse complemento daqui a pouquinho. Essas duas interleucinas aqui no fígado também podem induzir a síntese de fibrinogênio, ok? O fibrinogênio, que é o precursor da fibrina, ele contribui para a homeostasia e reparo tecidual, beleza? A inflamação aguda, ela pode causar, então, lesão tecidual, porque os mecanismos efetores que os fagócitos utilizam para matar os micro-organismos, eles também são tóxicos para os tecidos do hospedeiro, beleza? Então, por isso a gente tem que ter um remodelamento daquele local da inflamação, ok? Além disso, o TNF, ele tem aí papéis, efeitos patológicos sistêmicos, podem causar aí anormalidades patológicas que levam a, como choque séptico, incluindo aí perda de função cardíaca, na verdade reduzida, né? Pode ocorrer, levar também a processos de formação de trombos, né? A trombose, extravasseamento capilar e até mesmo as anormalidades metabólicas atribuídas à resistência à insulina, beleza? Ok, pessoal? Então, a gente fez aí um breve resumo sobre um processo inflamatório agudo, ok? Na nossa próxima aula a gente vai falar do sistema complemento e eu vou ficar aguardando vocês lá, beleza? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês!